Foi o último jogo e com o Barradão lotado, Vitória empatou com o Xerá e está de volta a Série A do Campeonato Brasileiro depois de dois anos. E a bola, vai acabar a agonia, acabou! A torcida do Vitória acreditou, valeu a pena, mais de 41 mil torcedores na Arena Fonte Nova e o Leão agora é Série A. E consegui... Só não esperava ver o time sofrer tanto no primeiro tempo. O difícil é que a gente não está conseguindo jogar. A resposta dos baianos veio dois minutos depois, na boa arrancada de Renato Martins pela esquerda. E aí, Colossal! Quem aí não está no clima do acesso? Mas calma, torcedor, segura a emoção. Esse dia vai chegar, com fé em Deus, não vai demorar. Mas enquanto esse dia não chega, estou eu aqui para relembrar, porque recordar é viver. Os melhores feitos, todos os acessos do Leão para a Série A. Vamos relembrar esses momentos maravilhosos para nós, torcedores. E se você, assim como eu, quer que o Vitória suba para a Série A, você vai deixar seu like. Gente, não é fácil fazer esse tipo de vídeo. É muito complicado achar esse tipo de matéria, tá aqui baixando, edição, tudo isso. É difícil, então, por favor, valorizem o meu trabalho. Eu vejo que eu faço isso com muito carinho e amor para todos vocês, todos nós, torcedores do Leão. E se você não for inscrito desse canal, já se identificou, gostou da primeira vista, foi amor à primeira vista, então se inscreve no canal também, porque eu prometo fazer muitos vídeos especiais maravilhosos como este. Dito tudo isso, sem mais enrolação, logo após a vinheta, nós vamos para a mídia. Em 1992, o Campeonato Brasileiro da Série B era disputado por 32 equipes, onde eram divididos 4 grupos de 8 equipes. Na primeira fase, o Vitória se classificou em segundo lugar, com 17 pontos, num grupo liderado pelo Remo. Já na segunda fase, com apenas 12 equipes, 3 grupos de 4, o Vitória no Grupo B se classificou em primeiro lugar, vencendo os seus 3 jogos com 9 pontos. Já na terceira fase, com apenas 8 equipes, 2 grupos de 4, o Vitória no Grupo A se classificou novamente em primeiro lugar, vencendo os seus 3 jogos com 9 pontos. Já nas semifinais, o time liderado por Arturzinho venceu o Criciúma no agregado por 4x3. O Leão, já classificado para a Série A, foi disputar o título com o Paraná, onde perdeu a primeira partida por 1x0 e a última partida foi aqui na Fontenova. O Paraná mudou de cor e até que em Bahia torceu, quando o time do Vitória pisou no gramado do estádio da Fontenova e recebeu uma comemoração inesquecível da sua torcida. O Nito pela esquerda e quase que Artur balança a massa. Mas os paranaenses continuam bem na partida. O time perde o controle emocional, erra na defesa, erra no ataque e facilita o trabalho da defesa do Paraná, que vence por 1x0 e no final dos 90 minutos conquista em Salvador o título de campeão da divisão intermediária do Campeonato Brasileiro. Em 2007, já no formato como o de hoje, disputado por 20 equipes e por pontos corridos, o Leão não teve vida fácil. Afinal, não seria a vitória se não fosse assim, né? Mesmo assim, o Vitória se manteve na maioria do período do campeonato no G4. Foram, ao total, 21 rodadas entre o grupo de acesso. O Leão disputava a última vaga para o acesso à Série A contra o bom time do Fortaleza. Vou falar o nome de três jogadores que faziam parte daquele equipe e você dá uma pausa nesse vídeo e comenta para eu saber se vocês lembram deles. Comentem também se eles deixaram saudades ou não. Estou falando de Jackson, Bida e o lateral direito, Apodi. Eu sempre comemoro uma vontade muito grande, a gente tem poucos segundos ali para comemorar e a gente tem que aproveitar porque pode ser um gol que não deixa na primeira divisão. Para melhorar, o São Caetano saiu da frente do Ceará e a torcida em Salvador... No intervalo do primeiro para o segundo tempo, os jogadores da vitória deixaram o gramado já sabendo das derrotas de Marília e Criciúma. Faltava terminar o jogo do Fortaleza, que também estava perdendo. A classificação para a Série A em 2008 agora era uma questão de tempo. Tudo estava dando certo, tudo mesmo. Aos 37 minutos veio a confirmação. O Fortaleza havia perdido. Para o técnico Vadão, ainda não era o suficiente. Jackson, com toda aquela malandragem do jogador brasileiro, saiu no carrinho de maca e depois ainda deu entrevista. O pesaço, a dor, vai estar valendo a pena, né? Tá sim. Eu acho que a gente tem que fazer essa parte. Ué, tomou Doril, a dor sumiu? Não, vou melhorar a frase. Leão subiu, a dor sumiu. O gol que Jackson não viu foi de Acordi, o terceiro do vitória. Fim de jogo. Começo de uma festa tão comemorada como se fosse a conquista de um título. Em 2012, foi o campeonato brasileiro mais difícil do vitória e talvez o mais disputados da era de pontos corridos. Onde foram disputados três vagas para quatro clubes até a última rodada. Para vocês terem noção da dimensão, da dificuldade desse campeonato, o Leão, que subiu em quarto colocado com 71 pontos, o mesmo número de pontos do quinto colocado São Caetano. E o Criciúma, que subiu em segundo, tinha apenas dois pontos a mais do que o quarto e o quinto colocado. Foi no último jogo e com o Barradão lotado. Vitória empatou com o Xerá e está de volta à Série A do Campeonato Brasileiro depois de dois anos. O Rubro Negro terminou a Série B em quarto lugar com 71 pontos. O atacante William fez o gol do acesso. Mas o grande destaque da subida foi o torcedor. Não, William! É do Vitória! Vai acabar a agonia! Acabou! O torcedor Rubro Negro, solte o grito! O ritmo era um só. Grito! A festa teve direito até a convidada especial. Ivete chegou do alto e mesmo de pé quebrado, entrou em campo para incentivar com a festa. Mas o dia era dela, era da imensa torcida Rubro Negra, que finalmente gritou. Time de primeira! O Campeonato Brasileiro da Série B de 2015 também foi bastante disputado, só que o Vitória conseguiu o acesso com antecedência. Com 66 pontos, 3 a mais do quinto colocado, o Vitória terminou o campeonato em terceiro lugar. Garantindo pela quarta vez o tão sonhado e desejado acesso à Série A. Com quantos nomes se constrói uma conquista? O Defender do Escudeiro! Nosso olheu mais que o mostrou público, viu? Já era! É, cara, não tem como nos emocionar. O torcedor se alegre é o melhor presente que o poder ter. Está na Série A do Campeonato Brasileiro! No final do jogo, a troca de camisas foi diferente. Era para lembrar que o Rubro Negro estava de volta. E muito dessa festa tem a ver com esse rapaz aqui. Parabéns! Está de volta a Série A, cara. Muito obrigado. É uma emoção enorme, uma satisfação fora do comum. É, cara, você poder estar num estádio desse com tanta gente vibrando e tudo mais. Faz festa, torcedor de Vitória, que você merece! Pois é, Colossal, vai desculpando aí o vídeo longo, tá bom? Mas quem for realmente Vitória, de verdade, com certeza vai assistir esse vídeo todo, porque é uma emoção muito grande, né? Eu não vejo a hora desse dia chegar aqui, nesse ano, para a gente sentir essa emoção novamente, né? E o Vitória voltar para o lugar da onde jamais deveria ter saído. Quero agradecer mais uma vez pela participação de todos. Não esqueça de deixar seu like para me dar essa moral. Comenta aí para eu saber o que você achou a respeito deste vídeo, viu? Prometo responder a todos assim que puder. Compartilha esse vídeo para uma pessoa que é rubro-negra assim como você. Aposto que ela vai amar relembrar esses momentos inesquecíveis do leão, tá bom? Eu fui, mas eu volto logo. Não fica com saudade, não. Tamo junto! Forte abraço. Vamos subir, legô!